E aí pessoal, beleza mesmo? Estamos aqui de volta com Resident Evil 3, então vamos nessa, vamos lá né? Deixa eu dar aqui uma conferida nos meus itens, pra saber pra onde é que eu vou agora. Caramba! Hum... Tem uma bala, mas não tem uma munição. Que legal. Sai! Tem uma bala, mas não tem uma bala. Tem uma bala, mas não tem uma bala... É, porque vai precisar muito, né? Lá no... Na hora H É, isso aqui deve dar... Errei, tem que primeiramente buscar... Alguma espécie de emblema de... Para só depois... Eu ir naquela porta O que é isso? Ah, na verdade é um livro que eu tenho que pegar... Faz um tempinho que não choca esse jogo mesmo... Que nojo... O que é isso? O que é isso? Caramba, esses zumbis estão ensaiando para cantar... Mas não deixa de ser super legal, né? Uma pena os jogos... Modernos, né? Atuais não terem... Esse tipo de... De situação no jogo, esse tipo de... De ambientação... Sai! Caramba, matar... Matar esses negocinho na doze não é fácil... Esses corvos... E aí... Ah, como eu ia falando mesmo... Os jogos de hoje... Não tem essa dificuldade... Não tem... Esse mistério... Esse... Esse clima de... De horror... De... De suspense... Sabe? Você tem grandes armas... Tem grandes gráficos e... Infelizmente os jogos não causam mais esse clima... Esse medo... E você até sorri de alguns jogos, né? Desculpa, falta... E aí... Deixa eu pensar um pouco aqui... Eu boto a bateria... Daqui a pouco vai aparecer outro Nemesis Eu tenho que derrubá-lo Pra conseguir pegar uma outra parte de uma outra arma Ok, vamos lá Não sei porque que eu vou só com esse tanto de bala e com essa arma, mas Alguma coisa me diz que eu vou encontrar algum tipo de munição ou algo assim que vai Me ajudar Espero, né? Sai! Não lembrava disso Ai Deixa eu ver Ah tá, eu tenho Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cara, que combo. Tchau. Não, vou logo lá para uma outra área. Não joga o futebol, mas dá para driblar bem. Tchau. Tá difícil aqui, hein? Tchau. 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 Vocês devem estar achando meio louco eu ir apenas com a arma aqui, mas se você não economiza munição e aquelas ervas para curá-la, você vai ficar em maus lençóis adiante do jogo. Essa arma aqui tem um efeito incrível. O que você fez? Eu não tinha escolha, ele estava começando a virar um zombie, ele seria um problema, então eu eliminei ele. Mas ele ainda estava consciente, não era ele? Ele era tão bom como ele, e ele custa mais poucas balanças para matar ele agora do que ele teria se transformar. Não sei não. Mas de novo... O que você fez? E aí eu tinha que falar. Nada a ver, mas tudo bem. Nada a ver, mas tudo bem. Sorte a minha, a senha está passando justamente quando eu ligo a TV. A senha no comercial. A senha no comercial. A senha no comercial. A senha no comercial. O negócio aqui é fugir mesmo. Vou levar uma mordidinha e ir embora. Ei, nem tanto. Muito louco esses zumbis aí nesse fundo musical. No fundo do enredo. Não, não. 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 O que é teu está te esperando. Calma aí. Não. 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 Acho que deve dar. Cara, esse bicho dá medo. Por mais que a gente jogue outros jogos, a perseguição dele é... Inesquecível... Que tenso... Outro... Outro... Sai dai! Ave Maria! A-ave-maria! Ai, de repente ficou tão calmo Pois é Hum 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 O que é isso? Antigamente isso assustava! Vamos lá! Vamos lá! Desculpe os efeitos especiais! Confesso que me assustei dessa vez! Nossa! Que saudade disso! Vamos lá! 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 Pensei que tinha algo de útil ali embaixo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bom Caçamba Zumbi aguentando o tiro Não adiantou nadinha pegar essas balas Aliás, essas granadas Que zumbi mais educado Não adiantou nadinha Não adiantou nadinha Não adiantou nadinha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E quem ainda sobrou aqui de munição 1? Coitada, não tem um sossego. Tchau. 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 Não tenho tempo de brincar com você. E nem munição também. Tchau. 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 Lávio. Tchau. Mikhail! Mikhail! Vou tentar defender o amigo, né? Não, não, não! Não, não! Caramba! 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 Para não falar outra coisa! Caramba! 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 O que é? Cheg! Cheg! Get out of the cable car now! Ow! Me... Me highway, me highway! Don't, don't! Get here! Get here! Here! Hurry! Run! Come! Ahhhh!!! Ahhhh!!! No, he was leaving the woods! the woods... Irmão do jogo de 6 anos, que vou? Mal obrigado... Não! Não, não! Não, os bixas são systeméis! O que é isso? Bem, depois desse gemido sexy da Jill Vou me despedindo por aqui Então, espere aí o próximo episódio da série Valeu aí pessoal, até mais Tchau e obrigado